É uma moça agora que vai falar com você. Fala, menina. Bom dia, Ana. Bom dia, Loro. E bom dia, minha filha querida. Sabe que eu tinha feito uma novela com a Paola, mas a gente não era do mesmo grupo e a gente mal se encontrava no camarim. Então agora é a primeira vez que nós estamos gravando juntas e tá sendo assim uma felicidade fazer. Fazer sua mãe, Paola. Eu queria que você fosse, na verdade, minha filha, porque a gente tem se dado tão bem em cena, nós temos tanta cumplicidade, os textos, os nossos textos permitem que a gente tenha um entrosamento muito bom e eu acho que eu tive uma química muito boa com a Paola como filha. Então agradeço muito de estar fazendo sua mãe, de você ser essa atriz maravilhosa que além de linda e talentosa, a gente estabeleceu uma cumplicidade muito boa. Obrigada, querida. Queria que você fosse minha filha. Ai, meu Deus, o que a gente faz? Doce Natália. Doce Natália. Doce Natália, não é? É um prazer, na verdade.